Olá meu querido aluno seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso treinamento E-Weber na prática e nesse vídeo agora você vai aprender a como contratar a ferramenta de autoresponde da E-Weber o link vai ficar por baixo desse vídeo então você clica no link que está por baixo do vídeo e você vai cair aqui nessa página que é a home do E-Weber e aqui nessa opção free trial você vai dar um clique e aqui o E-Weber ele tem três planos o primeiro plano é mensal e se você começar por esse plano o primeiro mês é gratuito você não vai pagar 19 dólares no primeiro mês você vai usar durante 30 dias o E-Weber de graça e então se você gostar da ferramenta é automaticamente no segundo mês ela vai te cobrar 19 dólares se você quiser o plano trimestral o valor dele é 49 dólares a cada três meses mas quando você contrata a ferramenta os primeiros três meses você recebe um desconto de de 14 dólares então os primeiros três meses ao invés de você pagar 49 dólares você vai pagar 32 dólares e 67 centavos 67 cento de dólar e aqui é o terceiro plano é o anual que custa 194 dólares pagos uma vez por mais você contratando esse plano você recebe 14,9 por cento de desconto e você vai pagar 177 e 65 cento de dólares então você vai escolher qual é a melhor opção para você é lembrando que o E-Weber ele funciona funciona deixa eu vir aqui em preço e ele funciona assim você vai pagar 19 dólares se você escolher o plano mensal a partir do segundo mês você vai pagar 19 dólares e você pode ter na sua lista até 500 contato de 0 a 500 contato você paga 19 dólares mensal a partir do segundo mês e e passou de 500 inscritos inscritos na sua lista por exemplo 501 você já vai pagar 10 dólares a mais você vai pagar agora 29 dólares mensais ou mensal e você vai poder ter na sua lista até 2.500 contato então é um valor bem bem irrisório por exemplo eu vou vir aqui ao google você vai pagar olha só e você vai pagar 146 reais e 80 centavos se você for contratar a lead lovers por exemplo ele vai te dar uma cota de cinco mil e-mails você vai poder ter cinco mil e-mails só que você vai pagar 180 reais então olha só você vai pagar 180 reais e se você tá começando agora se você tá começando agora é bem melhor você contratar o eweber pagando 19 dólares 19 dólares que vai dar 96 reais mensais porque você ainda está construindo a sua lista e você vai ter poder ter 500 contatos na sua lista e depois paga mais de 10 dólares quando você passar de 500 contatos então você vai pagar os 29 dólares que vai dar 146 reais e ainda será mais em conta para você você pagando 146 você tá pagando ainda e é quase 30 30 e 3 reais e 20 a menos do que na lead lovers a lead lovers ela lhe fornece é várias funcionalidades e de criação de vários tipos de páginas mas existe uma ferramenta gratuita que você pode criar também é qualquer tipo de página então eu recomendo que você comece aqui pelo eweber mesmo que vai sair mais em conta para você e você vai vir aqui no free trial aqui você vai colocar seu nome seu sobrenome seu endereço de e-mail seu telefone e aqui ele pergunta quantos escrito você tem na sua lista e aí você pode escolher essa opção aqui se você já tiver uma lista você diz o tamanho da sua lista lembrando que se passar de 500 você já vai pagar 29 dólares então se atente a isso e o eweber ele permite que você faça a importação agora se eu não me engano parece que ele exige que as pessoas confirme algo algo do tipo então você escolhe aqui você pode colocar se tiver começando agora você coloca de 1 a 500 se já tiver mil mil inscritos na sua lista do seu antigo alto e o responde você pode marcar aqui de 500 a 25 mil e se tiver mais você marca essa opção lembrando que aumenta também o valor e aqui você vai colocar o seu endereço sua residência aqui você vai colocar sua cidade aqui você vai colocar o seu estado aqui o seu código postal e aqui você vai marcar o seu país você vai procurar aqui e você vai marcar Brasil se você tiver no Brasil e aqui você vai colocar o número do seu cartão de crédito aqui você vai colocar o mês o ano e aqui o código de segurança e não se preocupe que o site é totalmente seguro aqui você pode ver o cadeadinho e depois de adicionar os seus dados de pagamento número de cartão mês e ano e o código de segurança você vai vir aqui vai escolher qual plano você quer se é o mensal o primeiro mês de graça e depois do segundo mês 19 dólares ou já o trimestral você pagando já 32 dólares agora e depois de três meses 49 dólares por uma lista de até 500 contatos ou anual depois você vem aqui clica em start me free trial que é para você ir para o próximo passo e finalizar a criação da sua conta aqui na euib então vamos agora para o próximo passo quando você fizer o primeiro processo lá preencher os seus dados e passar o crédito e contratar a ferramenta você vai ser redirecionado para uma página uma página de agradecimento e ele vai informar que você recebeu um e-mail você pode fechar a página que você está e aí você vai até o seu e-mail você vai receber um e-mail e nesse e-mail você vai receber essas informações com o seu login de e-mail e você vai clicar aqui nessa opção iniciar você vai cair em uma tela aonde você vai preencher com o seu e-mail e uma senha essa senha tem que começar com a primeira letra em maiúsculo tem que ter pelo menos 8 caracteres e entre esses caracteres tem que ter letra também então você vai colocar a primeira letra em maiúsculo no mínimo 8 caracteres e entre esses caracteres tem que ter algum número tendo feito isso ele vai te enviar te redirecionar para essa telinha aqui onde você vai definir nome da empresa colocar o endereço do seu site aqui eu estou colocando o nome da minha empresa no endereço do meu site você pode colocar o endereço da sua empresa ou seja o nome da sua empresa ou o seu próprio nome se você for pessoa física e aqui você coloca o endereço do seu blog caso você já tenha ou pode ser da sua página de fãs eu acredito que eles aceitem caso contrário você vem aqui e marca não tem um site e aqui vai repetir o seu endereço essas informações ficaram oculta por questão de segurança e se tiver um outro e um novo endereço você adiciona aqui caso contrário deixa somente o que já foi preenchido no na primeira página de contratação da ferramenta e agora você vai vir aqui clicar em próximo aqui agora ele já vai te é direcionar para você criar a sua primeira lista então você vai vai criar uma uma lista eu vou dar o nome a essa lista de marketing digital efetivo 2020 aqui ele mandar é colocar uma descrição descrição da lista por exemplo então você vai colocar dessa forma lista de escritos no blog e aí você vai colocar o nome do seu blog no meu caso eu coloquei marketing digital efetivo ok então aqui é o nome da sua primeira lista e aqui uma descrição lista de escritos no blog você diz o nome do seu blog e em seguida clique em next aqui ele vai pedir a linguagem e aí você vai procurar aqui deixa eu ver se tem português você marca português e aqui você vai escolher uma dessas opções aqui por exemplo essa aqui é resposta necessária confirme seu pedido de informações confirme seu pedido de informações ou confirme sua inscrição e aqui tem o nome da pessoa se você for capturar o nome aí você pode usar uma dessas duas opções aqui mas você pode deixar nessa aqui confirme sua inscrição e aqui tem clique no botão para confirmar que você gostaria de receber e-mails de e aqui vai ter o nome e aqui tem aqui nós podemos até editar essa mensagem aqui por exemplo eu vou clicar aqui em editar clique no botão abaixo para confirmar que você gostaria de receber e-mails de e você pode colocar o seguinte clique no botão abaixo para confirmar pronto clique no botão abaixo para confirmar seu interesse em nosso e-book grátis é importante que tenha a palavra confirmar senão ele ele não vai aceitar e aí aqui você vai colocar o seu nome bom então nós já escolhemos aqui é a mensagem confirme sua inscrição esse será o título já modificamos aqui clique no botão abaixo para confirmar seu interesse em nosso e-book grátis e agora aqui já alteramos também muito obrigado essas informações aqui você desconsidera elas ok essas aqui também isso aqui também você desconsidera faz somente o que eu já mostrei até aqui e aqui e aqui você vai vir em completo e aqui se faltar mais alguma coisa não você vai vir aqui agora em completo setup e perceba que agora vai ficar dessa forma confirme sua inscrição clique no botão abaixo para confirmar seu interesse em nosso e-book grátis e aqui muito obrigado do escritório de moisés santos até você poderia escrever mais algumas coisas aqui mas somente isso e nós acabamos de fazer já foi o suficiente então você acabou de configurar sua conta e automaticamente você também já já criou a sua primeira lista aqui ele está dando a opção de adicionar subscritores ou seja os seus e-mails os seus líderes deixa eu ver aqui então o que é que vai acontecer é adicionando assinantes a essa lista é ele vai permitir que a gente importe olha só você pode importar assinantes manualmente um de cada vez tem mais de 10 assinantes para adicionar de uma só vez copie e cole a lista de assinantes ou faça o upload de um arquivo contendo suas informações é aqui pode adicionar um de cada vez e aqui importar vários eu acredito que quando você importar vários ele vai mandar uma mensagem de confirmação para para os seus líderes ok então vai ficar a seu critério se você já quer fazer isso agora importar é um de cada vez ou se você vai importar vários mas eu não vou fazer esse processo de importação agora eu não vou fazer esse processo de importação agora mais tarde eu posso fazer isso eu quero organizar aqui algumas coisas primeiro então é isso e um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo com mais informações do que vamos fazer aqui nos próximos passos tchau tchau